Paralhaçada, ingresso 60 reais Vem lá de Campina pra ver o Santão, paga 60 conto, pau 60, velho Isso aí é um roubo! Você tá ficando louco, ó O Henrique Câmara da torcida não ir no estado, isso aí é uma ladroeira É, tá muito caro, 60 conto, não dá pra pagar, não Não vai entrar não, muito baralha Não tem jeito de entrar, muito caro, louco, 60 reais É um absurdo 60 reais não vai entrar não, mano É louco, o que é isso? 60 reais, 60 reais, tá vendo? É uma palhaçada É louco, 60 reais Você tá louco, tá louco, o que é isso? 60 reais? Porra, 60 pau isso aí? Que que é isso? É um absurdo, né? Ó, não tá vendo o Robinho, não tá vendo o Messi, não tá vendo o Zidane, né? Olha lá, o ingresso de família, né? Os caras mandaram vim pra cá, que lá não vende pro pessoal do Santos Agora chega aqui e não tem ingresso de família É uma palhaçada isso aí, mano Não tem condições, cara O pessoal é muito desorganizado A Federação Paulista, ó, eu fui no Pacaembu Tratamento VIP lá Tratamento VIP, por quê? Porque o Santos tava mandando Agora, chega time pequeno é dureza Não tem família Não tem família? Não tem família Mas não tem ninguém que possa resolver? É, tem que ouvir isso, não tem isso É, quem quer resolver? É palhaçada, vocês vêm ganhar o ingresso? É, não tão vendo o ingresso de família Foi lá do outro lado, eles falaram que tem que vir pra cá Que aqui tem que ter E o cara falou que aqui não tem, que é só lá Então não tem ingresso pro Santos Foca vergonha Foca vergonha Família não tem direito aqui no estádio do Mugimirim Não tem direito Olha, tô com meu filho aqui, ó Não vou me misturar com a torcida rival pra poder comprar o ingresso É um absurdo isso, é brincadeira, né? De Santa Rita Caldas, é caro É de brincadeira, né? A gente vem de longe pra viver, divertir Ai, não! Não, não! Tá ruim em movimento, Tom Tá ruim em movimento, meu Eu ia vender a tua minha capa hoje O Santos ia ganhar mais 60 conto de ingresso, meu Pô, tá todo mundo indo embora, mano 60 conto? 60? Ah, mas 200 é pouco aí, né? 60 reais 60 reais? É um roubo, pô Os caras de brincadeira que nós, é? 60 mesmo? É o mínimo? Vai entrar? De mim não tem 30 reais um pouco livre Mas você sempre quer cobertura? É da praia do Gol na chuva 60 pau? Pô, então ainda vai ficar pra bora, hein? Esse presidente do céu tá ficando louco, pô Não pode Ah, o moleque tem bugir, né? Então o barco tá mais louco ainda Que diabo é isso? Ah, não é o barco mais? Agora é o Revolve que é bom Cabeça da Helena, 40? É um morumbi, um moro assim pra dar a nossa Eu não posso fazer nada Pra um, não sei não Tudo bem Isso vai Quanto é? 60 reais? Não, pra 60... Quantos são os Estados Unidos? Estados Unidos ganhou a véia Porque o Brasil não é São Paulo, né? Né? 60 mesmo? Voltei pra casa Olha a luta feminina aqui Com certeza Aí ó Vamos? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso é um absurdo, rapaz É Muito caro Muito caro Muito caro Isso aí não dá nem se a venda da outra cidade vizinha aí pra assistir um jogo desse aqui Não dá nem se a venda da outra cidade vizinha aí pra assistir um jogo desse aqui Não dá? Não, é o último também É o último É o último Eu prefiro comprar lá assistindo a televisão Porra, tá caro pra caralho, 60 conto vai se foder o ingresso aí numa merda de estado aí ó É de brincadeira, tá achando que nós é o quê? Tá achando que nós é riquinho pra ficar pagando 60 reais no ingresso Caro pra caralho mesmo, hein? Brincadeira Tá caro, tá absurdo Cara demais Tá uma vergonha isso aqui Não quer dizer 20, 25 Pra 60 reais é absurdo Tem que falar pra 60 conto pagar aqui é... É muito ruim, né, cara? Quanto? Muito caro, certo? 60? 60? Ô, louco Dá meia volta, olha no ar Ô, louco Pô, teve um pessoal de Americana que daí agora, cara Seis pessoas... Cinco pessoas Trenço, Paulo, não posso Vou embora Voltou embora Trenço, Paulo, vai pagar? Ele ia pagar 150? Calma, final do campeonato, Moraes Calma, final do campeonato Não, cara, é foda, amigo Não tem jeito Tem gente americana aqui, cara Sempre Santos, mas é foda Ah, amigo 60 pila quebra as pernas, hein, mano 60 conto, cara É final do campeonato Final do campeonato, cara Pelo amor de Deus, interior, 60 pila Não vê ninguém mesmo, né? Aqui é do lado, aqui, ó Interior, Itapira É a Santista, é nóis Tá absurdo, tá absurdo o ingresso 60 real, onde já se viu isso? 60 reais? Que isso? Absurdo mesmo 60 real é a cadeira cativa Pelo amor de Deus Você não vai perder a torcida desse jeito? É verdade mesmo E que isso, gente? Vai perder cliente desse jeito Por isso que a torcida não vem no estádio O time grande não pode vir em cidade pequena Que os caras exploram a gente quando vem aí Depois dá pouco ao torcedor Por causa disso daí, meu Não dá ninguém no estádio Isso é absurdo Tá roubando bem, hein? Criar assustou muito o cara demais Tá louco Quando o Robinho voltava, foi seduzido, olha Esse é pra fuder mesmo, viu, cara Tomar banho, viu, cara Isso aí é palhaçada, hein? Palhaçada, hein? Cobrar 60 conto é palhaçada, hein? Ninguém, né? Pegar e acabar com a federação Porque é sacanagem, né? A gente vem com a maior vontade pra torcer E cobrar 60 reais da gente É absurdo Isso aqui, ó Eu acho um absurdo 60 reais não... Não tem... É absurdo 60 reais cada um e... Pô, você quer encarar isso? Não, é... Tiago, ó Então, aí é 60 reais e eu tô fora Não, então pega o carro e vem pra cá Vem me buscar aqui e vambora Que é isso Perde o dinheiro aí do estacionamento Que é preferível isso do que aguentar Tá bom? Tá, te esperar aqui Né? Indignado Indignado Tô indignado Roubo? Isso aí... Cadê minha carteira, velho? Já levaram, já É 60 reais É 60 reais Bom, é uma... Peraí 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 Merece cair para a 3ª divisão, Mois Rizão. Pode faria o Rivaldo, hein Rivaldo? Quando chegou aqui você não tinha nem dente, mano. Agora você cresceu, agora quer folgar o ingresso aí? Ah, tá caro. Saiu a exploração, rapaz. Saiu a exploração. Não pode acontecer isso com a torcida do Santos. A gente vem para prestigiar esse time do interior. Depois fala que a federação que cabe o time do interior é nada. Eles mesmos e o que cabe com o time deles do interior. 60 reais o ingresso é muito caro. 60 reais? É um roubo isso aí. É um absurdo. O que cai o ano que vem é o time do Mojim. O time do Mojim é um tipo de filha da puta. Bando de ladrão roubando nós, esses lazarentos aí, 60 contas. Aí essa porcaria do Mojimirim, como é isso? Eu vou voltar para casa, só tem 20 reais no bolso. Vou voltar para casa, eu vim com 30 só, eu ganho 60. Já fali essa merda aí. Aposta no estádio desse aí, cobrando 60 contas para o jogo entrar. 60 reais? 60 reais? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só pouca vergonha. O pessoal desiste por causa do preço. Vai no bar, esse time vem no estádio. Apoiar o time por causa do preço que é 60 pau por ingresso. Dá uma pouca vergonha, isso aí é um roubo. Lá de São Paulo tem muito tempo. Eu adoro. Vamos embora porque não conseguimos comprar o ingresso família. E a gente não vai pagar 180 reais para entrar num estádio desse tamanho, né? Para ver Mojimirim jogar, né? Se fosse na Vila Belmiro pagava até 300 reais. Mas para entrar nessa porcaria desse estádio, por 180 reais, jamais. Vamos embora, voltar para a nossa cidade. A gente gostaria de agradecer ao Rivaldo, viu? Paulinho, 60 contas. Campeonato Mundial. Campeonato Mundial, 60 só. Jogo com o Mogi. Aplausos. Aplausos. 12 minutos de soco, 100, 0, 12 militares, 0.